Partimos agora para a análise e o comentário nesta edição da noite com o economista Pedro Brinca. Pedro, boa noite, seja bem-vindo. Já vamos falar sobre a questão do IVA 0, que já sabemos que é contra e vai desenvolver ainda mais porque é que está cada vez mais contra, mas começamos por falar primeiro da inflação. Para que quem nos esteja a ver consiga perceber o porquê de a tendência estar a ser relativamente semelhante entre a descida ou desaceleração da inflação geral e a dos produtos alimentares também, mas não haver uma aproximação mais rápida ao que era um expresso até fevereiro, março do ano passado. Vamos lá ver, há aqui uma questão importante, não é? Apenas 30% da energia que é consumida na Europa é no segmento bem final. 70% é consumida para produzir outros bens. Isto injeta um efeito de arrastamento, de atraso, relativamente aos produtos que foram produzidos com energia quando a energia ainda estava elevada e que demora mais tempo a descer. Por exemplo, na questão dos produtos agrícolas, esse efeito é óbvio, porque muitos dos produtos que estão nas prateleiras foram produzidos ao longo de muitos meses, meses durante os quais a inflação, os preços de energia estiveram elevados. Mas estando agora mais baixos, neste momento, é expectável então que dentro de 3 a 6 meses os preços também caiam a pica em matérias alimentares? Eu acho que em todos os casos estamos à espera de facto que a inflação abrande por uma questão importante, é que nós até agora, quando estávamos a olhar para as taxas de inflação que chamam a atenção das pessoas, que são as taxas de variação homóloga, comparação a 12 meses, estávamos sempre a comparar níveis de preços de economia em guerra, até este mês, com níveis de preços antes do choque da guerra. E obviamente que aí a inflação era bastante empolada. Março é o primeiro mês em que nós olhamos para uma taxa de variação homóloga, compara níveis de preços em guerra, março de 23, com níveis de preços também de uma economia que já estava em guerra, março de 2022. O primeiro passo que se sentiu logo foi esta quebra super acentuada na energia, porque foram os primeiros preços a disparar. Os outros preços demoraram um bocadinho mais tempo, lá está, porque a energia entra diretamente no cabal dos consumidores, mas também entra indiretamente através da produção de outros bens, mas demora mais algum tempo a entrar. Mas a energia começou a queir consideravelmente a partir de agosto. Sim, sim, a energia começou consideravelmente a partir de agosto, mas aí não tinha o efeito base. Ou seja, quando estava a comparar os preços de agosto de 2022 com os preços de agosto de 2021, antes da guerra, agora não, já está a comparar os preços de 2022 com os preços de 2023. E daí é que teve a queda tão acentuada. Então, daqui a algum tempo, acredita que haverá um reflexo mais concreto nos preços, nomeadamente dos alimentos, daqui a quê? Dois, três, seis meses? Os alimentos demoram pouco mais tempo por causa deste efeito de arrastamento da energia, não é? Porque muitos dos bens que foram produzidos ainda foram produzidos com energia para esses bastante elevados, e os preços agora no supermercado refletem também isso mesmo, pelo menos de alguns produtos. Mas a tendência, claramente, é essa de descida. Muitos dos bens alimentares nos mercados internacionais já estão a cair desde o verão. Depois, obviamente, há todo o processo de produção, há todo um conjunto de circunstâncias, principalmente produtos locais, não é? Mas a falar dos outros produtos que são transacionados nos mercados internacionais e que são mais, pronto, há mais concorrência, há mais que não. Há muitos destes produtos que alimentam a inflação são produtos de produção local. Há outros produtos que vão cair mais rapidamente em matéria de preços finais ao consumidor, nomeadamente os tais 44 que irão ser sujeitos à partida, se tudo se confirmar na próxima semana no Parlamento, com a aprovação pelo Parlamento daquilo que o Governo propõe do IVA Zero. Os partidos também querem várias alterações no tipo de produtos, por exemplo, o PSD quer a inclusão de cereais e derivados, também há quem queira reuniões semanais. Assumindo que isto vai mesmo para a frente, que alterações é que, a seu ver, têm de ser feitas para que a situação seja mais positiva? A minha era não fazer esta lei, não aprovar esta lei, ponto final, parágrafo. Porquê? Porque se a lei fizer aquilo que tem como objetivo, é mau. Se falhar no seu objetivo, ainda é pior. E eu vou explicar porquê. A medida custa, e isto acho que é consensual, ninguém devida disto, a medida custa ao Orçamento de Estado cerca de 500 milhões de euros. Vamos lá ver, estes 500 milhões de euros, todos concordamos com ser perdidos em termos de receita fiscal com a queda do IVA. Agora, o que é que acontece? Se a baixa do preço do IVA se refletir nos preços, e é isso que eu chamo da medida ser bem-sucedida no intento que tem, aquilo que vai acontecer, aqui, uma família que, por exemplo, gaste 500 euros de merceria por mês, vai poupar cerca de 30 euros. Desses 500 milhões, vai buscar 30 euros por mês. Uma família que gaste 200 euros de merceria vai buscar apenas 11. Ou seja, nós estamos em inflação. Olhar para esta medida como uma medida de combate à inflação é profundamente errado por isto. Porquê? A inflação mais não é do que a reação da economia a um desequilíbrio entre a oferta e procura. A capacidade que as pessoas têm de comprar bens e serviços, pessoas, empresas e Estado, é superior à capacidade que a economia tem de os produzir. Dar dinheiro a todos ou agrava o problema, não resolve. Todos temos que passar por alguma dor, porque, obviamente, o gás natural durante muito tempo esteve mais caro, temos um conjunto de elementos que estão mais caros, todos nós temos que passar por alguma dor. Agora, o que nós rejeitamos é que hajam famílias, pessoas, que estejam expostos a casos de privação social e material que são indignos do século XXI. E aí, são essas pessoas que o combate à inflação, quer dizer, não pode estar à frente disso. E são essas pessoas que devemos ajudar. A diferença é que eles, em vez de receberem os Estados 1 ou 12 euros por mês durante estes 6 meses, poderiam receber, se esses 500 milhões de euros fossem distribuídos pelas famílias que necessitam, e já estou a considerar famílias que necessitam, os 3 milhões de pessoas que em Portugal são beneficiários da taxa social de eletricidade e que são beneficiários, de uma maneira ou de outra, de prestações sociais, receberiam cada pessoa 167 euros. Por mês ou no total? No total. 11 euros por mês, vezes 6 meses também. É metade disso. É menos de metade disso. Pronto. Se olharmos às famílias, porque as 3 milhões de pessoas representam sensivelmente 1 milhão de famílias, seria 500 euros a cada família. E isto está a ver com quanto é que perdem as pessoas que mais precisam, porque são essas que nós temos que ajudar. Ajudar todos de forma indiscriminada para combater a inflação é a coisa mais errada que nós podemos pensar. E não socialista. Porque contribui para o problema. Isso já é um julgamento político que eu me abstenho de fazer, mas a mim causa-me alguma confusão como é que isto não é tão pacífico. E depois, isto é no bom cenário, que é o cenário em que a medida resulta. Porque, se nós formos ver a literatura e os estudos que foram feitos sobre medidas similares noutros contextos, aquilo que vemos é que a descida dos 6% do IVA, aplicado agora o raciocínio a esta medida, dos 6%, vai corresponder a uma descida de preço que nunca será os 6%. Dificilmente será. Poderá estar muito próxima dos 5% ou qualquer coisa. Quer dizer, mas estará alguns ali entre 0 e 6%. A literatura até nos diz que, sendo um bem de procura rígida, até poderá ser menos do que metade disso. Mas se somamos que seja metade, que as baixas são 3%, são 250 milhões do orçamento de Estado que evaporam assim, que não vão para as famílias que mais precisam. Portanto, não tem racional social, económico. Não tem racional nenhum. Não tem racional nenhum. E é isto que me choca como é que é possível que isto vá para a frente e que tenha o apoio das generalidades dos partidos. Porque ninguém votou contra. Não sei se o PCP votou contra hoje. Sei que a Iniciativa Liberal votou a favor, que para mim foi um pouco uma desilusão. Sei que o PSD se absteve. O PS obviamente votou a favor, peço desculpa. Quer dizer, tudo isto é um pouco estranho. E depois há outra coisa. Quer dizer, a baixa do IVA vai ser feita, presumivelmente, a meio de abril. Qual é o incentivo que quem vende tem agora? De aumentar agora para depois dizer que baixou. Quer dizer, tudo isto é o arrepio das mais elementares regras económicas. Eu não consigo racionalizar. Como é que é possível termos feito uma medida destas? Ajudávamos quem precisava, com muito mais força, porque há muitas pessoas em casos sérios de privação social material, e aquilo que estamos a fazer não é ajudar essas pessoas. Estamos a tirar 500 milhões do Orçamento de Estado, que é dinheiro de todos nós, para dar mais a quem tem mais e menos a quem tem menos. E as propostas feitas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP de controlar preços seriam ainda piores? Controlar preços, então, aí, pronto, isso é muito pior e explica-se rapidamente porquê. O preço, uma política de preço máximo, aquilo que iria fazer é muito simples. Se os custos de produção sobem, limitados pelo preço máximo, eles deixam de meter o bem na prateleira, porque não podem vender, até para um imperativo legal, não podem vender abaixo de preço-custo. Por isso os bens começam a faltar na prateleira. Se, por acaso, os custos de produção baixam e o preço está fixo, e aqui já não estou a falar de preço máximo, mas fixação de preço, preços estabelados, aquilo é que o preço iria descer e não desce porque está fixado. E as pessoas perdem. A questão dos preços estabelados, há muito poucas exceções que eu consigo pensar que possam justificar uma situação dessas e acho que esta não é seguramente uma delas. Não defendo, como percebemos claramente, de toda esta definição do governo e que provavelmente irá ser aprovada pela maioria dos deputados no Parlamento na próxima semana, mas ainda acha que há alguma possibilidade de haver uma reviravolta nas negociações na próxima semana, na terça-feira, antes da votação final global? Bem, eu acho que não. O acordo já foi celebrado com as partes, não é? Presumo que não haja aqui grande margem de manobra, até porque o PS tem maria absoluta, acho que já investiu reputacionalmente neste acordo. Quer dizer, mas tudo isto para mim é estranho. Não faz sentido. Veja-me, até por outra questão, se calhar mais política, mas que tem a ver com o paternalismo do Estado. Quer dizer, eu gosto de pêso e de melancia, tive azar, não me faz parte dos 44. Se gostar mais de roubá-lo do que de dourada, também tem azar, porque a dourada ficou e roubá-lo não. Quer dizer, ser o Estado a dizer-me o que é que eu devo comer, o que é que é essencial para mim, o que é que eu gosto, também é muito melhor, teria sido muito melhor... Se eu for vegetariano, por exemplo, não estou contemplado. Isso são algumas alterações à proposta que estão a ser contempladas, a questão dos celíacos, etc. E faz-me sentido, quer dizer, dentro do mal, ao menos isso. Mas, veja, teria sido muito melhor ter dado estes apoios realmente a quem precisa, continuar a combater a inflação e deixar as pessoas com este dinheiro fazerem com as suas escolhas a definição daquilo que é essencial ou não é. Parece-me que seria muito mais acertado. Era consistente com o combate à inflação. Repare, um dos maiores desafios que nós temos neste momento é um problema político, porque o Banco Central Europeu está realmente a tentar combater a inflação, para fazer a inflação baixar com a subida de taxas de juros. Todos estamos a passar por esta dor enorme da subida de taxas de juros. Nós temos famílias cujo crédito, a habitação aumentou de forma tão substancial que torna a inflação irrelevante. Temos muitas famílias nessas circunstâncias e temos os governos, não é só Portugal, outros governos também, a contribuir para piorar. E o primeiro-ministro português é dizer que são os governos que estão precisamente a resolver o problema da inflação. Tentar combater a inflação, dando dinheiro a todos de forma indiscriminada, é apagar um fogo com gasolina. Não há um único economista no mundo que apoiasse esta medida desta maneira. Pedro Brinca, muito obrigado por ter vindo aí. Boa noite.